Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de overtrading. O que é o overtrading? É o excesso de operações ali em um curto pedaço de tempo, ou seja, em um pequeno espaço de tempo ali você comete excessivas operações e na grande maioria das vezes você vai realizar operações sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de critério e muitas vezes você vai acabar perdendo mais do que ganhou na semana, ou se você estiver tentando recuperar alguma perda, possivelmente você vai perder ainda mais. Mas o que te leva muitas vezes ao overtrading? É a ansiedade, aquela vontade doida de operar, o vício. Eu já sou, eu confesso, eu sou viciado. É, eu tenho que ir lá nos Trades Anônimos, lá porque eu sou viciado, eu adoro operar. Eu opero gráfico em M1, quando eu não tô operando M15 eu tô ali operando M1. Às vezes eu tô tomando café, eu sento lá tomando café, comendo pãozinho, eu tô sentando dentro. Que é o café? E o pior de tudo, eu sou viciado em lote alto, eu não consigo operar lote baixo, eu só consigo operar trintinha ali, dezinho. Tipo, gráfico M1 ali brincando dez de lote no chão. Dez de lote no chão é grana, tipo, porra, a gente tá falando aí de cem mil, cento e vinte mil reais aí de stop. É um stop alto, mesmo com dez de lote no chão. Mas eu sou um cara, por exemplo, que sou viciado em lote alto. E eu tenho várias contas que eu opero. Uma das minhas contas eu opero de forma mais, eu diria, mais conservadora, entendeu? Eu faço ali as primeiras operações da semana, não opero ali na quinta, sexta, dificilmente eu opero na quarta nessa conta. Eu tento bater a meta da semana na terça, então eu pego as melhores operações ali. Óbvio, se o mercado não tiver uma saída muito boa no começo da semana, é bem possível que eu tenha que arrastar ali ainda pra quinta e sexta-feira. E nem toda semana dá pra ter meta batida na terça. Mas de uns anos pra cá que eu tô nesse estilo operacional, eu diria que oitenta, noventa por cento das vezes aí a meta batida na terça, entendeu? Oitenta, noventa por cento das vezes. Mesmo assim, durante esse período, muitas vezes eu com a meta batida na terça-feira, eu sentava lá na frente do PC e nessa conta que eu tento zerar na terça, eu já ali, pô, eu cometi vários tipos de operação, tipo, operando ali gráfico em mil, jogo em mil, pô, deixa eu fazer uma operação em mil. Ou tá vendo o gráfico subir ali, tá vendo o padrãozinho, deixa eu pegar um padrãozinho ali. E já devolvi muito dinheiro por causa disso, entendeu? Já saí semanas aí devendo setecentos contas, oitocentos mil, um milhão. Meu Deus! Por causa do overtrade ali, ansiedade e vontade de operar. Ao longo do tempo eu fui corrigindo isso, né? Porque se eu não corrigisse, eu não estaria aqui. Marcelo Ferreira não estaria aqui com toda essa estrutura bonitão, do jeito que eu tô hoje, aposentado, bem de vida, tranquilo. E eu tive que parar por algum momento, entendeu? Porque muitas vezes você vai começar a operar ali, cara, e você opera aleatório. Essa que é a grande sacada. Você opera aleatório ali, você possivelmente vai devolver porque você não tá seguindo nenhum tipo de estratégia. A sorte que eu tive quando eu cometia vários overtrades ali na carreira, é que eu sempre perdi um dinheiro que eu pudesse perder. Entende? Então eu sempre, mesmo operando alto ali, eu sempre perdi uma grana que eu realmente podia perder. E naquela semana, se eu perder xx ali, não era nada significativo pra mim hoje. Graças a Deus eu lido com valores muito altos. Então pra mim eu tenho que aprender, eu tenho que lidar com esse tipo de operação. Mas muitas vezes eu me peguei também, tendo uma saída ruim na semana, e tentando recuperar ali no meio da semana, operando que nem louco, operando que nem maluco ali, ali a próxima. Só olhando o gráfico, que nem um. Aconteceu já de eu pegar média móvel e ficar operando cruzamento de média móvel. Hilo, cruzou pra cima, coro no gato, cruzou pra baixo, coro no gato. E isso é bem complicado. Então assim, tomem cuidado com esse excesso, né? Hoje eu opero, como eu falei, eu opero várias contas. Eu tenho essa conta que eu opero bem mais sério. E tem outras contas que eu opero M1, também lote alto, mas eu opero M1 em outras contas. Até pra passar essa vontade muitas vezes de operar. E hoje eu opero mais porque eu gosto. Então eu tive que criar estratégias ali no meio, pra meio que ir largando esse vídeo. Isso, e ir largando essa vontade de operar. E o mais engraçado, quando chega na sexta-feira, dá aquela ressaquinha. É que nem o cara que bebe lá. Vocês que usam muita droga, aí vocês que usam canova. Eu não sei que essas coisas, mas vocês usam canova aí, vocês é tudo cheirador aí, ó. É que nem o... Dá aquela ressaca, entendeu? Ressaca da Bibi, aquela ressaquinha que você fica triste, assim. Mas se hoje não ressaca, chega a amolecer o meu tempo. Chega a sexta-feira, ou por algum momento no meio da semana, você tem que parar de operar, vai dando aquela ressaca, entende? E aí você fica meio chateado, fica meio triste, a dopamina vai baixando. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Como eu aprendi? Cara, semanas que eu perdi ali, o meu limite. Eu tenho limite X ali na semana pra perder. Pô, se eu perder isso aqui na semana, eu vou parar a semana. Eu tive que ir lá e largar a semana. Então, se eu perder X limite, eu vou lá e realmente larga a minha semana. É triste. É aquele gatilho de recuperação, você tem que trabalhar ele pra só semana que vem. Por que você não tem que recuperar o dinheiro agora, entendeu? O que você perdeu? A não ser que você tenha feito burrada, né? O que é burrada, Marcelão? Ah, 4%, 5%, aí já é burrada, entendeu? Porque se a gente tá falando aí de 1%, 2%, 3%, é bem tranquilo. Porque 1% é o meu trade, entendeu? Então, pô, se eu bater 2, 3 trades na semana ali, dá uma média de 2, 3% muitas vezes. Então, 1% ali é o que eu coloco no risco na operação muitas vezes. E assim, cara, tem que tomar cuidado ali, porque se você entrar com um lote mais alto, que realmente você não pode entrar, né? Você vai ali simplesmente quebrar a sua conta. Então, eu tive que aprender ali, né? A baixar essa dopamina ali já, terça, quarta. E durante um grande período, eu, cara, eu fui ali e folgava na terça-feira mesmo. Zerava, folgava e parava de operar. Fogava, apagava, apagava. E muitas vezes hoje eu ainda faço isso, tá? O que eu faço ali, às vezes, brincando em gráfico em M1, como eu falei, é brincadeira de gente grande, né? 10 lotes no chão em M1 é brincadeira de gente grande, mas nada tão sério quanto eu opero em outras contas, beleza? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o seu gatilho de recuperação, entendeu? Se você não fizer muita burrada ali, de, porra, perder 4%, 5% na semana, automaticamente você tem gente que vai recuperar isso nas próximas semanas, entendeu? Ninguém é obrigado a recuperar o stop no próximo trade. Eu vejo muita gente tentando recuperar o stop no próximo trade, isso é besteira. Imagina quando você cometeu uma burrada, por exemplo, de ficar aí 2, 3 meses pra recuperação. Você perde um valor grande ali, mas não zerou a sua conta, não quebra a sua conta, e o que te sobrou ali vai te dar ali 2, 3, 4, 5 meses de recuperação. Eu já tive casos na carreira lá atrás, bem lá atrás, e eu ter que recuperar 1 ano e 2 meses. Esse é o meu recorde, eu já falei isso. Eu perdi um dinheiro, me sobrou uma grana lá, falei, pô, tem 1 ano e 2 meses pra recuperar isso aqui que eu perdi. Então, em 1 ano e 2 meses, eu vou tentar recuperar, e eu recuperei bem antes. Porque, realmente, fiquei focado ali no que eu tava fazendo, e pra eu realmente conseguir esse resultado, eu tive que largar ali a vontade de operar, e aprender a lidar com a minha semana. Então, a grande dica pra você não cometer esse excesso de operação, primeiro é, não perder um valor que você não pode, porque, possivelmente, você vai entrar no automático ali do overtrade, de você perder um dinheirinho que você não pode, durante a semana você vai querer recuperar, e aí você vai fazer cagada. É, tem que seguir uma estratégia, qual que é a sua estratégia? Você opera todo dia, de domingo a quinta? Ah, domingo a quinta eu faço 1, 2 horas por dia, Marcelão. Perfeito, na semana eu faço 1, 2 horas por dia até quinta. Sexta-feira eu não opero. É, você opera que nem eu, tipo, mais tranquilo, pega ali o ativinho de domingo, terça-feira ali, já tenta bater a meta da semana. Pô, terça-feira bate a meta da semana e para. Sua saúde agradece, entendeu? É, então desenvolva uma estratégia, né, com que você consiga realmente seguir. E o mais legal, você tem que seguir, porque se você não seguir estratégia, você não vai ser consistente. E eu não falo nem de seguir a estratégia aqui no gráfico, porque a estratégia do gráfico, ela é fácil, você decorar ali é bem tranquilo. Eu falo a estratégia de gerenciamento, que é você entender quantos prates você pode fazer na semana, o seu limite ali de perda, entendeu? O seu limite de ganho, o que você quer ganhar ali na semana, qual é a porcentagem que você busca, o que vai te deixar satisfeito para aquela gestão. E quando você bater a meta, realmente parar. Porque o que vai te dar dinheiro ali é repetição. Toda semana você fazer tudo igual. Se você vai operar durante o dia, o que vai te dar grana vai ser todo dia fazer sempre igual. E quem comete a overtrade, ficar operando de forma excessiva, não vai operar sempre igual. Eu já tive, por exemplo, dias que eu abri mais de 100 ordens. Aí eu não estava no overtrade não, eu estava falando que eu quis mesmo. Mas já tive dias que eu abri mais de 100 ordens e saí muito positivo. Tipo, uma milha positiva, entendeu? E aí você acha que aquele é um padrão. Aí você vicia naquele padrão. Pô, eu fiquei o dia todo aqui jogando em meu joguinho, né? Porque para mim é um prazer. Quando eu falo que eu estou aposentado, é porque o que eu faço eu não considero nenhum trabalho. É lógico, é um trabalho porque eu me dedico muito, né? Eu tenho que estar muito focado ali. É para realizar sempre as melhores operações. Mas eu gosto muito do que eu faço. Para mim é que nem essa molecada que ganha dinheiro jogando Free Fire, entendeu? Sai do medo! Para mim é só não faço vídeo, só não faço vídeo para o YouTube. Mas é que nem a galera ganhando dinheiro jogando Free Fire. Para mim é uma diversão, entendeu? Já teve dias que eu bati mais de 100 ordens e saí muito lucrativo. E já teve dias que eu operei demais e saí muito negativo, entendeu? Então toma cuidado. Eu tive semanas que eu tive uma saída muito boa. Estava ganhando muito dinheiro. Tipo, ganhando mais de minha milha. Aí vai lá ainda, chega sexta-feira. E até quinta-feira eu estou boneco. Chegou na sexta e inventei de operar. E bateu uma ansiedade ali. Operando que nem maluco. Ainda saí devendo ali tipo uns 200 mil. Estava ganhando 500, mano. Fui lá, deixei 700 e saí devendo 200, entendeu? São cuidados que você tem que ter. A gente aprende da melhor forma. Fala, cara, aprende errando, aprende perdendo. Você perde e corrige. Diferenciar o que é erro, o que não é erro. Tomar stop não é erro, entendeu? Então tente não recuperar de forma tão rápida assim. E o mais legal é sempre bumona a paine. Não vai perder dinheiro não, entendeu? Vai lá 1%, 1,5% no máximo por operação. E aí você vai estar tranquilo. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.